Bom, pessoal, aqui então vocês têm a nossa apostilinha, que está lá no Clasmo, onde tem o desenho 1, e aqui tem um passo a passo direitinho de como você vai fazer etapa após etapa. Bem, esse aqui vocês podem fazer o download e nós vamos lá para o Inventor. No Inventor aqui eu preciso criar um arquivo novo. Como que a gente vai fazer para criar um novo arquivo? Então eu vou vir aqui no item novo. Nessa etapa a gente deve ficar bastante atento, por quê? Você vai precisar entrar aqui no PT-BR, vai entrar na setinha, na parte do métrico, justamente para você poder escolher o standard milímetro IPT. Qual a ideia disso? De você trabalhar em milímetros. Vou mandar criar. E agora aqui nós temos um arquivo criado. Qual vai ser a próxima etapa depois de a gente criar o arquivo? Nós vamos criar um esboço 2D utilizando o plano de referência desse daqui que ele está mandando para a gente. Então vamos lá. Vou entrar aqui na parte do Inventor, criar um plano de referência. Se a gente for pegar exatamente o plano que ele está mandando na apostila e olhar nesse cantinho aqui, você vai perceber que aqui ele está pegando da direita. Isso pode acontecer, mas não tem problema nenhum. Se você quiser pegar o plano da frontal, ele está falando que é este lado aqui. Então seria este outro plano. Então este aqui é o chamado plano XY. Este aqui é o chamado plano YZ. E este outro de baixo é chamado plano XZ. Bom, no caso eu vou pegar o mesmo, a referência dele que ele está mostrando na apostila. Vou pegar este plano aqui. Ele direcionou para o plano lateral direito. Aí você pode falar assim, Ah, Daniel, mas eu queria que este plano aqui fosse o frontal. Dá para a gente mudar isso depois. Não tem problema nenhum. Vou mostrar para vocês como faz. Agora aqui o que ele vai fazer para a gente? Ele pede para a gente vir aqui com o comando de linha e desenhar esta figura. O que é importante vocês observarem? É que existe um ponto inicial, olha só, que é justamente no cruzamento dos planos. Então vamos voltar lá. Olha só, o plano inicial está aqui. Então eu vou iniciar o meu desenho justamente partindo daqui. Desse ponto eu vou vir para baixo, vou vir para a direita, vou subir. Tudo sem medida nenhuma, pessoal. Vou fazer de um tamanho qualquer. Vim fazendo ele aqui, o formato que está demonstrando lá na nossa apostila. Feito isso, ele vai vir até o final. Olha só, pegou no pontinho verde, finalizei o meu sketch. Aqui eu fiz apenas um rascunho. Quando a gente fala aqui de esboço, esboço, rascunho, sketch, quer dizer a mesma coisa. É um desenho livre, sem medidas. Então por aqui agora, o que nós vamos fazer? Tenho o meu formatão. Eu vou começar agora a colocar as cotas do meu desenho. Eu vou definir as dimensões para ele. Vocês podem perceber que nós vamos ter três alturas de 10 milímetros, depois 15, 40 e 15. Então vamos lá. Eu vou ter a medida aqui de cota. Vou colocar nesse ponto aqui. Aqui eu vou colocar 15 para ele, vou dar um Enter. Aqui eu vou colocar 45 e vou dar um Enter. Repare que aqui já puxou um pouco para trás. Eu vou dar um S, clico e seguro nessa figura e puxo para frente. Justamente para a gente poder colocar a cota de forma correta. Vou vir na cota novamente, clico na linha que eu desejo. O alinhamento não tem problema nesse primeiro momento. Coloco 15 de novo e dou um Enter. Ah, Daniel, as cotas minhas não estão ficando alinhadas, perfeitamente alinhadas. Esse momento, se você quiser alinhar, você sem nenhum comando, dá o ESC no teclado, sem nenhum comando, você clica em cima do texto e ajusta o alinhamento. Nessa primeira etapa, vocês vão perceber que não dá para manter o alinhamento perfeito das cotas, porque isso para mim, nesse momento, não é importante. Agora na cota da vertical. Eu vou entrar aqui nas cotas, vou clicar em cima da linha que eu desejo, puxo para cá, vou colocar 10. Daniel, poxa, não tem uma outra forma? Ao invés de eu clicar em cima da linha que eu desejo, eu não tenho um outro metro? Tenho. Eu posso clicar, por exemplo, nessa linha e ele puxa a cota de 15, mas eu não quero essa cota de 15. Eu quero a distância dessa linha até essa linha. Então, eu venho aqui e clico na linha de novo. Ele já pegou a distância entre essas duas linhas azuis. Eu vou colocar aqui do lado, vou colocar a medida de 10, perfeito? E agora nós vamos ter o que mais? Eu vou colocar uma outra medida daqui até aqui. Veio a medida de 11, coloquei aqui do lado, 10 milímetros e show de bola. Nesse nosso exercício, você pode perceber que ele já ficou todo azul escuro. Não falta nenhuma outra informação. Por que não falta informação, pessoal? Porque já existe o alinhamento de todas as nossas referências. Eu já tenho aí o alinhamento entre as faces. Aqui embaixo, ele tem uma opção aqui embaixo para a gente, que é ocultar ou aparecer, visualizar as restrições. E nesse caso aqui, o que acontece? Os pontos amarelos que aparecem aqui para a gente, ele já está coincidindo com os outros elementos. Olha só, esse ponto amarelo que eu passo o mouse aqui, quando eu venho nessa intersecção, ele pega esse ponto com essa linha. Mas quando eu venho para baixo, repara que esse ponto amarelo ele está pegando uma referência com uma linha vermelha de baixo. O que aconteceu nesse caso? Aconteceu o seguinte. Quando eu fiz o meu desenho, eu vou fazer aqui do lado novamente. Quando eu passo o mouse, repara que aparecem umas linhas pontilhadas. E essas linhas pontilhadas fazem com que o alinhamento se mantenha. Então, quando eu estou fazendo esse desenho aqui, repara essas linhas pontilhadas que estão aparecendo. ele já está criando um certo alinhamento. Vou puxar aqui para vocês verem. Olha só o alinhamento de uma linha contínua preta. Esse alinhamento da contínua preta já faz o alinhamento das partes. Eu não vou deixar essa linha preta aparecer. Eu vou parar um pouquinho antes. Ele não apareceu. E eu vou fazer o meu desenho novamente. Aqui a mesma coisa. A linha preta aparecendo. A linha preta aparecendo. Eu não vou deixar ela aparecer. Trago um pouquinho antes. Trouxe um pouquinho antes. Olha aqui a linha preta aparecendo alinhada com esse ponto aqui. Eu não quero que isso aconteça. Eu vou parar um pouquinho antes. Se for a linha pontilhada, não tem problema. Eu vou trazê-lo para cá. Depois eu vou trazer para cá. E vou fechar aqui. O que aconteceu nesse caso agora? Não existe alinhamento entre essas linhas. Quando eu começar a colocar as cotas. Vou colocar a cota de 15. Vou colocar a cota de 45. Vou colocar a outra de 15. Vou colocar aqui uma cota de 10 milímetros. Aqui uma outra cota de 10 milímetros. E aqui uma outra cota de 10 milímetros. Quando eu fiz isso, vocês podem observar que houve um desnível entre essas linhas. Essa linha aqui não está alinhada com essa. Por quê? Porque na hora que eu desenhei, eu não mandei fazer aquele alinhamento entre as linhas pretas. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. O que vai acontecer? Na nossa apostilhinha aqui, ele não manteve esse alinhamento. Justamente para a gente poder utilizar os comandos de restrição. E um dos comandos de restrição que nós vamos utilizar é a restrição colinear. O que acontece aqui? Essa restrição colinear, eles estão nessa parte aqui. Nos comandos de restringir. E esses comandos funcionam da seguinte forma. Eu vou pegar o comandinho de restrição colinear. O que ele faz? Ele vai fazer o alinhamento entre as linhas. Mas é somente entre as linhas. Não pode pegar ponto. Então eu vou pegar aqui. Restrição colinear. Dessa linha com essa linha. Pronto. Já manteve o alinhamento. Dessa linha com essa linha. Pronto. Já manteve o alinhamento também. E aí nós vamos ter um outro alinhamento também, pessoal. Olha só. Para fechar. Colinear novamente. Comandinho daqui de cima. Colinear. Desta linha inicial. Com quem que eu quero o alinhamento? Eu quero o alinhamento com essa daqui. Então cliquei aqui e ele já alinhou. Mesma coisa. Esta linha aqui. Alinhada com esta aqui. Se já existir o alinhamento, ele vai falar isso aqui para a gente. Adicionar esta restrição sobre restringirá o esboço. Quer dizer o quê? Vai ter duas restrições iguais. Então ele não deixa. Você põe aqui cancelar. Perfeito. Nesse caso aqui a gente já tem os alinhamentos legalzinhos. Bom, eu vou apagar essa daqui porque para mim não é importante. Para mim o importante é esta daqui. Nesse caso, então, eu vou partir agora para desenhar um retângulo. Que vai ser o nosso furo na nossa peça. Eu vou pegar aqui o comandinho de retângulo para fazer um retângulo na minha peça. Só que o retângulo já tem um objetivo muito interessante. Ele já tem linhas horizontais e verticais. O retângulo já aparece para mim como linhas horizontais e verticais. Então reparem essa característica para mim de restrição. Olha só. Aqui apareceu uma restrição de paralelismo entre esta linha de baixo com esta linha de cima. O que seria o paralelismo? Seria esta referência aqui. Restrição paralela. Então quer dizer que sempre essas duas linhas vão estar paralelas entre si. A mesma coisa acontece nesse caso. Sempre essas linhas da vertical vão estar paralelas entre si. Aqui nós temos uma outra restrição bastante importante. Que é a restrição de horizontal, por exemplo. Nesse caso aqui, essa linha para o inventor, ela está na horizontal. Seria esta restrição aqui de horizontal. Aí você pode olhar aqui e falar. Daniel, ela não está na horizontal. Ela está na vertical aqui, essa linha. Essa restrição está errada. Não é. É porque às vezes para o inventor, o posicionamento correto seria esse aqui. Girado nesta posição. Então não se preocupem muito quanto a isso que isso pode acontecer. Dessa forma a gente poderia colocar as seguintes cotas. Vou pegar o comando de cota. Vou clicar nessa linha de baixo, nessa linha do furo. Vou colocar essa cota. E vou seguir o que o desenho está mandando. Ele vai colocar 7,5 e 14 de cota de localização. Então 7,5 e 14. Daqui até aqui, 14. Muito bom. Depois a gente tem as cotas de dimensão. Quais são as características de cota de dimensão? 15 por 12. Olha só. Eu vou ter aqui na altura 15 milímetros e na largura 12 milímetros. Perfeito. Esse desenho. Aqui o 14 é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha? O 14 é isso mesmo. Belezinha. Aqui esse 45 não é 45. O 45 é 40. Vamos ajeitar aqui no desenho. Para eu ajeitar esse nosso desenho, fazer essa edição do nosso desenho, clico duas vezes em cima do 45, sem nenhum comando selecionado e digito 40 e dou um Enter. Ele já ajusta. Daniel, poxa vida. Você colocou algumas cotas aí? Aqui já fechou, tá pessoal? Aqui já seria a etapa. Mas eu vou criar uma outra situação, porque pode acontecer para vocês. Quando eu clicar no comando, eu não vou fazer como retângulo, eu vou fazer como linha. Então eu vou clicar num ponto aqui, clicar... Ó. Quando eu puxo a linha aqui para mim, vocês observem que aparece um quadradinho do lado direito da minha seta ali, um quadradinho com uma referência de horizontal ou de vertical. Se eu não dou essa referência, eu puxo ele um pouquinho mais para cima, pode acontecer, nesse caso que ele acabou aceitando, pode acontecer de ele não vir na vertical certinho. Repare que agora está aparecendo um de perpendicularidade. Vou tirar um pouquinho de lado aqui, ó. Olha só que doideira que isso aqui pode dar. Essa linha não ficou alinhada perfeitamente com essa. E aí, quando eu for colocar uma cota, se eu clicar na linha, ele pode puxar ela na vertical certinho. Porém, se eu clicar nos pontos, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, ele pode vir alinhado desta forma, como ele pode vir aqui em alguma situação, é inclinada. Essa inclinada pode acontecer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e aparecer aqui alinhado, ó. Ela pode vir inclinada desta outra forma aqui, ó. Não sei se vocês estão observando, mas ela não está exatamente na vertical. Daniel, se isso estiver acontecendo, botão direito do mouse e põe aqui, por exemplo, ou na vertical, que nesse caso aqui está invertido, ou botão direito na horizontal. Aí ele vai aparecer certinho o alinhamento para você. Poxa, Daniel, mas aqui no meu caso, eu coloquei a cota, mas essa parte aqui, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Como que eu faço isso? Ângulo de 90 graus, vocês vão precisar pegar a restrição perpendicular. Perpendicular entre quem? Esta linha aqui e esta linha aqui. Pronto, ele já ajustou perpendicular entre elas. Aí é só vocês colocarem novamente as cotas de 7,5, cota daqui até aqui de 14, depois uma cota aqui de, vamos dar uma olhada, 12 e 15. Nós vamos ter aqui 12 milímetros e aqui 15 milímetros. Muito bem. Dessa forma, então, nós já temos o nosso desenho. Encerro o esboço. E agora nós vamos colocar a espessura disso. Vamos dar uma olhadinha lá. Encerrou o esboço. A parte de espessura, nós vamos colocar a medida de 15 milímetros com o comando de extrusão. Veja só. Extrusão. Desta figura aqui. Repare que ele está mandando para um lado apenas. Ou para o lado da frente, ou para o lado de trás. Isso daqui vocês podem editar de acordo com a sua necessidade. Nós temos aqui direção. Direção padrão, ele vai mandar para frente. Eu posso inverter, ele joga para trás. Eu posso colocar aqui na opção simétrico. Ele vai manter o nosso elemento exatamente no meio. Então, se eu tiver com 30 milímetros, ele vai jogar 15 para cada lado. No nosso caso, se eu quero 15 milímetros, ele vai jogar 7,5 para cada lado. E aqui, nesse nosso caso, a gente vai utilizar a direção padrão. E ele vai acabar aceitando, vindo totalmente para frente. Vou colocar o OK e está pronta a nossa atividade. E aqui, no nosso caso, a gente vai jogar 15 milímetros, ele 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 vai jogar 15 milímetros. Obrigado.